E aqui estamos nós entrando nessa rodovia Essa aqui não é a Raposo Tavares, ou é o próprio Você confunde com essa Não, porque depois você vira, sei lá onde você vai Que sai na Raposa, Deus sai assim Raposo tá assim Tem uma boneca ali A gente vai estar indo em Peragosa Paulista Estamos vendo o helicóptero Já viu o helicóptero? Olha o helicóptero E o café, será? A gente tá aqui, tá esperto aqui Tá esperto na estrada A gente vai entrar aqui, sentido Paragosto à esquerda Retro, atacante de rota Outros lugares, vamos com Deus Paragosto Paulista Uma cidade perto aqui de Assis Quer dizer, perto, 30 quilômetros, né? Tão perto não Não acho tão perto O Cândido Motta que é perto, né? É perto, por dentro Assis, lá por dentro E por fora é meio anjinho, né? Pela nova Alexandria, né? Agora vem o Cavalhia Maracaí, ele já vira ali, você viu? Pro Dente Maracaí É que o reflexo daqui tá batendo ali A vermelha, que a luz é rosinha, né? Rodovia Manilo Gobre Essa vai reta, vai levar lá em Praguaçu Que diazíssimo Tem onde você vai pra um lugar, pra outro Aí tudo igual, né? É mato pra um lado, mato pra outro Cana pra um lado, cana pra outro Lugar abandonado, lugar bonito Lugar feio, lugar mais ou menos Onde é bicho, um lado Olha lá, rancharia Tupã-Martinópolis, né? Reto aqui Mas será no rancho Um monte de rancho Olha, vem os boizinhos Olha o boizinho que só ouviu Ninguém viu Do lado não dá pra ver Olha aí Alguma coisa interessante dos lados Eu vou cacatar com isso aqui Passou um carretão Uau, uau, uau Passou um carretão Nossa, o negócio é abandonado O mato cresceu, cresceu O cimento deve ter derretido, não sei lá Só tem um pedaço, ó O chão, um monte de mato no meio Jardim recente O último retorno Antes do pedágio Se ele mal foi Já apareceu o pedágio ali, né? Eita Vou um pouquinho O último retorno Antes do pedágio Nesse Cardoso de Almeida Que nós não fomos ainda, né? Lembra? Porto Almeida Lá em Cante do Mota, né? Aqui Estou saltando aí Está saltando a recente É mesmo Que bom, né? Tem outra vila Aqui do lado Que legal, né? Toda vila ali, gente Nascida Não tinha essa vila aqui Vamos com asfaltadas também Improvisável É mesmo Eles vão mexer, né? É Atendimento de usuário Aí você vê o que? Banheira sozinho, né? Banheira sozinho É, tem banheiro Tem o escritório deles Eu estou indo cá Tem o mecânico, né? Que fica aí O mecânico não Sob o risto Sob o risto Sob o risto Sob o risto E o risto também Vem ver como Tive para até guincho Esta é a rodovia Só que eu até esqueci Como que é lá Não lembro, não Lembro da casa da fortuna lá Cada lugar bonito Lembra? Que o azul asfaltado As fazendas lindas, né? Lembra? Tá, né? Aqui eu estou lembrada É o bairro de Assis Não é verdade? Só com o Caetano Isso é só na rural O bairro da Assis Rural de Assis É Colei uma árvore Todo sequinho Uma pomba lá Se fosse ter uma maritaca Era uma pomba Você vê as maritacas Você não se compara Maritaca para cá, né? Quando vai Para elas virem fazer ninho, né? Vamos virem para lá, né? Nas casas lá As maritacas Quando vai virem para cá Para elas virem para cá As maritacas Ficam onde Elas têm comida Com a de gente, né? Ainda caminhão Eu saio de um lugar Um quilômetro Nossa, vai colar do outro parece De longe Nossa, o primeiro farei Ah, todos foram em parte Foi engaventamento daqueles, né? Engarrafamento que fala Engarrafamento de armário Engarrafamento Engarrafamento Não é assim que fala? Também? É, os caras ainda estão Atrás do outro Engarrafamento 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 É quando tem bastante carro Filho de casa Tá engarrafado É? Palavra esquisita, né? Garrafa Engarrafado Parece que é um monte de garrafa É um monte de garrafa Tá na outra Estão parados No outro dia Eu salvei Descelular Bloquei ali Foi só gravando Lembra? Porque do outro Celular Não descelular A vida Perdeu tudo, né? Por causa do cartão O problema era no cartão É aquele cartão lá Que é muito espaço É, já era Estava tudo arquivo Pompido Tudo que fazia, né? Vamos ver Limite Para Água Sul E Assis Para os pobres do Assis Que a Água Sul é para a frente Tchau, Assis Agora já estamos em terras Paraguaçu Paraguaçuense Todavia Manilo Bob 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 Gabiroba Eu lembro das Gabiroba Tinha Um lugar assim Fica a Gabiroba Não tinha perigo nenhum Acho que era um orto Não tinha Não lembro Um lugar cheio de mato Não tinha nada de nada Não tinha nem casa Isso aí Às vezes tinha Marolho Tinha cinco Ou de abóbora A água está seco Uma outra planta Tomou conta Essa planta aí A laranja Que ira Um lugar que tinha Um lugar que tinha Talqueira Tirando os bichos Das costas Lembra Lembra Um lugar que tinha Avestruz também Aquela ave Grande Acesse Que era Avestruz Olha A ave Avestruz Uma árvore Solada Não dá 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 Mas quando você chega Em outro país A gente não sabe Por que Não dá Você tem que pagar Dinheiro Vixi Sem parar É só no Brasil E essa empresa Ainda que cobre o Brasil inteiro Bom, né? Você diz até Em shopping Tem tal Sem parar Tem Tem que pagar É a matraca, não sei parar. É a matraca. A matraca, a matraca, é a matraca. É mesmo a matraca, uma palavra que eu esqueci, não é? Matraca. Vou usar a matraca. Roseta Maracaí, carboza aumenta para cá. A direita, Roseta Maracaí, para a esquerda. Fernanda para lá. Maniliogob com dois P's. Maniliogob com dois P's. Bebei. 11 km ainda lá. Marte 9, 85, prudente 111. Quer dizer que o Paraguaçosa é prudente a 100 km. Redondinho, né? 11 e 111. O Paraguaçosa é prudente a 100 km. O Paraguaçosa é prudente a 100 km. O Paraguaçosa é prudente a 100 km. Ação do Paraguaçosa é prudente a 100 km. Ação do Paraguaçosa é prudente a 100 km. Mas é inc 250 km. Ação do Paraguaçosa é prudente a 100 km. Roseta Maracai, carboza aumenta pra cá, ó. Pra direita, Roseta Maracai, para a esquerda. Bernardo, tá pra lá, hein? Ixi. Mani, Ligo, Gobi, com dois P's. Mani, Ligo, Gobi, com dois P's. Bebei. 11 quilômetros ainda lá, ó. Parte 9, 85, prudente 111. Peraguaçosa é pro dentro da 100 quilômetros, redondinho, né? Fiquei 11 e 111. Vai, ó, parece um pouco de movimento, né? Vamos, tá lá, a gente, é o carro, não é? Passa carro, passa carreta, passa o carro. Passa carreta. Passa 800, Passa 23, Passa da 111. Passa 8h, Passa away, Passaó 10h, Você viu? É, tá lá, tá lá. Viu? Será que era a Pontigueu? Será que era a Pontigueu? É. Vem com essa Pontigueu aí. Então, isso aqui, amor. Isso aqui, amor. Isso aqui, amor. Nossa, olha o movimento aqui agora. Começou o movimento. 3.26, né? Da Manilicobi. Deixa eu me sossegar agora. Olha, esse asfalto tá velho. Esse asfalto ali, ó. Tem que arrumar, né? Esse asfalto no meio. Ah, fizeram... Ah, fizeram esse lado aqui, fizeram que é novo, hein? Fizeram só... Colocaram a massa lisa pra cima. Olha o postamento ali. O carro, o postado ali faz assim, né? Não é, não é, não é, não é, só pra escorrer água, né? É. Gente, estamos em uma cidade onde eu cresci. Isso que é verdade. Eu não lembro quantos anos que eu morei em Braga-Solana. Eu nasci em Valparaíso, sabe? Eu não morei em Valparaíso, né? Não sei qualidade. Talvez com três aninhos, sabe? Quatro aninhos, não sei direito. Eu não lembro de Braga-Solana, moramos no sítio. Moramos na Rua Petorreto antes de morar lá, que era a propriedade do meu avô, né? Meu avô e minha avô, meus avós, uma vossa materna. Nós moramos na rua em cima, assim, alugado. Moramos, se não me engano, na Barra Funda, alugado. Se não me engano. Eu era um pequeno, não dá pra lembrar muito bem, né? Parece que eu já morei na Barra Funda, não lembro. Ou ele deve lembrar, né? Também, né? Eu morei na Vila Nova, tá me lembro? Eu trabalho na Vila Nova. Nós moramos na Vila Nova há muito tempo. Tinha muito mato lá. Não tinha igreja, né? Não tinha aquela igreja. Começou essa época aí. Quando a gente tava morando a Pedro Toledo. Era no Toledo que aí começou o trabalho lá. Minha mãe e todas as irmãs. Depois, tem banco de recursos de igreja. A gente ia à noite, né? Por exemplo, quando eu tava dia à noite, né? Pra levar minhas curvas de oração no meio de semana e levar. Um bolinho, levar alguma coisa. Porque eles irmãos estavam lá trabalhando. E tinha muito gozo. Muito jovem, né? Trabalhando, que era no colégio. Ficou, né? Ajudando a construir a igreja da Vila Nova. De joros, de cimento, né? E eles começaram o trabalho mesmo que foi, se não me engano, foi embaixo de uma árvore. Embaixo de uma árvore. Depois eu lembro que a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, a Santana, né? Ela tinha, não sei se ela, alguma coisa, tinha uma social aventura, tinha educação, sei lá. Aí, muitas crianças carentes, tinha a Vila Nova. Aí, um sábado, uma tarde, lembro, distribuía o couro, o couro, o couro, o couro. Distribuía leite de soja, açúcar, sopão de soja, sopão. Eu lembro que tinha, assim, uma delícia. Gostava demais aquele sopão. Dá até vontade. Era de soja pra alimentar. E, às vezes, a igreja tinha também. Na época, eu queria, tinha uma senhoria vazia, colchoada da igreja. Pra doar, pra quem precisava, sabe? Pra viver da igreja, pra quem precisava. Às vezes, fazer canjica pra vender também, canjica. Às vezes, feijoada. Teve uma época, tinha alguém que... Porque você pode ir à agricultura, né? Pessoal de faculdade, que não tem, de... Eu lembro que a minha mãe aprendeu a fazer bife com soja. Sabe de soja mesmo? Não sei se sua mãe ficou a sério. Fiz bife com soja. Fala, dava curso na igreja. Eu era pequena. Eu lembro disso aí. Claro que eu não queria fazer. E eu levo isso aí. Eu lembro que se a igreja levava coisas assim, pra levar pra casa. Minha mãe comprava, né? Também, tomando, participava. Porque quem queria, participava. Oferecia pra todo mundo, né? Na cidade, né? Pra comprar feijoada. E quando eu me lembro, mais no frio. Delícia nas coisas. Canjica, que delícia. Eu lembro que eu lembro que às vezes tinha coisa também na igreja. Eu nunca me esqueço de um arroz ao forno, que eu achei uma delícia. Tinha coisa... Nossa, pra mim, não tinha comida, né? Que eu achei a coisa mais gostosa do mundo. Salsistas tinham que ser, né? Vocês parecerem salsichas em casa. Nossa, é a coisa mais gostosa do mundo também. Sabe quando você não pode ter criança, não tem? Eu não soube que tiveram salsicha hoje, né? Quer dizer, há muito tempo. Mas pra mim era coisa de zentônia e tal. Que delícia, meu Deus do céu. Esse arroz ao forno e essas coisas, não sei se ia alguma pasta, sei lá. Eu achava o máximo. Lembra o Fernando Oleski? O Oleski falava pra mim que ele, quando comia alguma coisa de casa, sobrepava, ele achava o máximo. O Fernando, a gente que amava. Ai, da Lenin, é da irmã Lenin, então é muito bom. Lembra, aprendeu a comer pipim com a gente, amorece, comer em casa. Ela nunca tinha comprado antes, porque ela achava, deve ser ruim isso aí, né? Sabe se você vê na feira que você não conhece? Olha, gente, chegando aqui já no ponto em que começa... Olha aqui essa Vila Nova desse lado. A área urbana de Paraguaçu. Lá na frente, bem na frente com as termas, né? Você tá indo lá em frente com as termas da casa, né? Não é? Comédica lá, né? Ela cresceu bastante, gente. Olha que cresceu, se foi transportado. Bonito. Vamos lá de casa. Vamos lá de casa. Ficou boa. Vamos sair da rodovia, maneiro pobre, entrar nessa rua aqui, ó. Vai sair na Avenida Siqueira Campos. É a rua da nossa igreja, a Igreja Batista de Paraguaçu. R$390, até hoje eu lembro, mas eu nem queria nem levar. Olha, gente, Paraguaçu como está. Olhem, olhem. Tem uma árvore ali, ó. Só lá, lá. Vamos pôr pra lá. Aqueles registros do meu pai lá do trabalho dele no carro, você tem que conseguir a tia em algum lugar, na escola onde trabalhamos. Sabe assim? Sabe quando a carteirinha assim do aluno, pai, lavador, mãe, lavadora? Bem assim. Essas coisas antigas, certo? Na escola, vemos todo, né? O irmão. A creche, tem a... Lembra a creche? A creche lá em cima, Deus. Eu e o Davi, nós fugimos a primeira vez. Ai, ai. Nós fugimos da... Olha, pelos guardas, porque tá puxando um fusquinho aqui. Olha o busão rural aqui. Paraguaçu. Estamos em Pará... Cite, Pará... Como é que fala o pessoal? Fala. Paragua? Cite. Paraguaçu. Paraguaçu Cite. Ah, Paraguaçu Cite, é. Estamos em Paraguaçu Cite. Olha que chique. Saímos de Assis Cite, viemos para Paraguaçu Cite, passamos em Cães... Cães do Motocite. Cães do Cite. Essa aqui é a Avenida Siqueira Campo. Você que já morou aqui em Paraguaçu, como eu e minha família, né? Olha como está essa avenida. Tá bem desenvolvida, bastante loja. Olha, um laço azul, bonito ali. Na torreta com o laço vermelho, ali é o laço azul. O laço ver... Ah, eu já sei porque quer dizer o laço vermelho lá onde você comprou o carro. Você ia ficar... Ganhou um travesseiro ali junto. É dívida. Tá em vermelho. Aí, né, amor? Mas você sempre vem aí com um brinde, né? Você põe o negócio. É um brinde. É um brinde. É um brinde com aquele laço, né? É mesmo, levando pra casa, né? Um travesseirinho pra você pagar, né? Pra você pôr a cabeça e dormir em cima dele. Já? Ali eu falei pra você, ó. A Avenida Siqueira Campos. Isso aí que é? Eu não conhecia essa rua aqui, então... Olha a rua André Luiz Briso. Será que é isso aqui? É, é essa aí mesmo. Tô vendo ali o brinde atrás da placa. Oh, meu Deus! Avenida Siqueira Campos. Olha que motão, gente. Você viu? Uau! Aqui no Paraguaçu. Aqui, aqui. O que vai mostrar? Onde estudei, será? É, acho que é assim. Olha onde estudei, gente. Ah, não. Aqui é o fórum, gente. Olha o fórum do Paraguaçu. Olha lá, lá. Ó, o Paraguaçu. Olha do lado. A minha esquerda aqui, gente. O cemitério. Onde meu pai foi... Opa! Onde meu pai foi enterrado. Tá aqui. E foi na beira do muro, né, amor? Lembra que veio pra cá, né? Olha a escola onde estudei ali, ó. A escola estadual Dívia Figueiredo da Silveira. Olha ali, eu estudei ali. Quase que todo o meu ensino médio. Aqui é o cemitério, né? Aqui, ó. Aqui, ó. O cemitério. O que é esse homem? O que é esse pensador ali? É o pensador. Não sei o que é, mano. Ali na frente, ó. Esse é esquecedor. Tá lembrando. Ah, na Praça da Bíblia aqui, ó. Esse é esquecedor. Praça da Bíblia ali, gente. Olha lá. Continuamos na Siqueira, Campos? Um pouquinho. Vamos ver se é que o fórum fosse aquele pedaço, fosse o muro da escola, que é a escola enorme. Ali que a gente tinha aqueles lanchinhos, aquelas... Eu lembro, eu lembro dos... Você lembra também, né, das melindas da escola? Então, eu abri para o lado. Tinha vez que tinha chocolate, né? Eu posso subir essa rua. Cinco segundos, né? Tcham, 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 tcham. Aqui é rapidinho. Aqui é rapidinho, ó. Opa, foi para o mercado. Meu Deus, deu certo, né? Olha a rua Manilho e Gob, isso aqui, ó. Cruzando a rua Manilho e Gob. Passando pela rodovia Manilho. Vamos ver. Um pouquinho, como tá, gente. Tá, tá, bastante. Tá, ó, tá, tá. Tá, tá, mano. Tá, tá, mano. Essa casinha antiga ali, ó. Casa antiga, né, bora? Casa antiga ali. Essa aqui também. Não dá para ver. Igreja. Eu nunca esqueço que aqui na Esquininha, que era que a gente ia tomar sorvete. Ali, agora é a que tem Natura lá. Era a nossa sorveteria, predileta. Avenida Paraguaçu. Entramos na Avenida Paraguaçu. É a igreja ali na frente. Que legal. Avenida Paraguaçu. Desfile, você imagina onde que era aqui, né? Olha ali a casa antiga, gente. Olha a casa antiga. Ali também. Olha a casa antiga. Que pão. Deve ser um pão gostoso ali, ali, ó. Vamos comprar um pão para mais. Que delícia. Agora vamos entrar na rua Caramuru. Caramuru, Caramuru. Olha ali, ó. Saindo da Avenida Paraguaçu Pará Caramuru, aqui. Olha a Santa Casa lá. A Santa Casa, de Paraguaçu Paulista. Paraguaçu Paulista. Vamos indo na clínica ali, né? Aqui é a placa do quê? Doze. Doze. Pode pôr. Aqui, acho que tá alugado. Tá certo. Aí foi a placa. Uhum. Oi, gente. Estou aqui em Paraguaçu Paulista. Em frente à Santa Casa. Vou ali fazer uma perguntinha, né? Mostrar pra vocês como tá, tá bom? Ali, né, ó. Estacionamento, né, ó. Aqui tem essas clínicas aqui, né, ó. Ali é a entrada, né, ó. Aqui tem uma rampa, né, ó. Uma rampa. Olha aqui em cima como que é. Olha aqui em cima, ó. Que legal, que legal. Como que é. Aqui tem uma escada. Aqui, uma escadinha pra gente ir embora, né? Aqui é a entrada. Lá, rua. Lá, rua. Essa rua em frente é a rua Eman Gomes. Eman Gomes. Olha aqui, ó. Acho que é do tempo, ainda que meu pai tava vivo. Tô certeza. Olha lá. Olha os bichos cantando, que legal. Que legal. Cheguei aqui nos parados. Os bichinhos, onde estão? Olha esse coqueiro aqui, como é alto, olha. Aí. Tá assim. Se tem curiosidade de saber como que tá, tá assim, ó. Que legal. Tem um prédio ali. Aquele da trás. A casa do... O que que é o meu registro, né? É, aí era. Não atende mais. Faz tempo. Ele não atende mais. A moça falou que teve alguém que fez o exame eletroneuro por aqui perto. Aqui, talvez, aqui em Pregaçu. Pelo Iansp, ela disse que fez. Uma moça falou pra ela que fez, né? Pouco tempo. Ela falou, não sei se foi Marília, se foi aqui mesmo. Falei, Marília, eu liguei lá. Mas pelo Iansp? É que eu liguei na... Ah, amor, eu liguei na Uni. No hospital, né? Não liguei no Cama, lá. E eu, será que essa aqui... Deixa eu saber se eu consigo ver o nome dessa rua que nós passamos nela. A Rua Marechal Deodoro. Ah, Marechal Deodoro. Até falei pro senhor, aquela rua dali, chama 12 de Março. A rua de lá onde eu morei. Na P do Toledo, que é aqui perto, né? Isso aqui é Paragostum. Tem que pão ali, padaria de pão. Será que é bom? Até eu ia, eu tava perto e era só passar nesse aqui. É, eu tava aqui. Então, eu tava perto. Eu devia ter comprado aqui. Não, essa casa que é antiga, antiguíssima. Falei pro senhor, né? Ai, meu Deus do céu. Ah, aquele carro. Tinha um carro bem velho, eu acho que era dele. Tá até com a coisa vidro aberta. Olha a Avenida Paraguaçu como está. Tá assim, 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 ó. Assim, ó. Eu gosto de me enfiar a minha igreja. A igreja tem o muro da igreja, assim, dentro dela. Tá na rua, sabe? Antigamente não era assim. Tinha uma escadaria, né? Deus do céu mudou, não é? Deus do céu. Olha aqui, ó. Tem uma coisa que eu vou usar tudo aqui, né? A pracinha aqui em Paraguaçu, gente, ó. Ai, que cristal, ó. Sorvete da cristal. Que delícia, hein? Hum, que delícia. Sorvete da cristal. Não só vim aqui antes pra ocupar sorvete. Não era vim pra gente, pra serra. Pra tomar sorvete. Olha, deixa eu ver o que tem aqui. Ó, Magazine, tem Magazine 15. Hering, Repóstecido São Paulo. Aqui, o que mais? Ó, Grande Lá, aquele Grande Lá. Nossa, que você falou, era que empregou a sua lá. Lembra, Nossa, não entendia? Era pra lá que ele tava de Grande Lá. Pra Embaixis não tem, não. Artesão. A fonte, acho que a liga de noite tem água, tá vendo? A liga de noite, sim. Porque tem água lá, né? A noite faz aquelas lâmpadas coloridas embaixo, ó. Fica limpo por isso, né? Imagine se você olhar daqui, ó. Aquelas coisas assim, né? Uma coisa assim bem... Que eu quero ver. Que eu quero ver. Brasil, né? Nossa, tive umas fotos ali. Espero que tenha tirado, porque... Tá aberto, tá abertinho ali. Olha a rua que eu morei. Ulisses Gove daqui pra lá, mas ali pra cima é a que eu morei. Pedro e Toledo. Olha só, te dei uma casquinha aqui, ó. Tô ficando vermelha. Meu braço, mas que coisa! Lembra aquela Maria... Lá embaixo que você faz capoeira, né? Vem lá, fazia capoeira. Não, aqui não dá. Não tem entrada por aqui, né? Não, não, não. Você vai entrar aí, não. Ah, filma por aqui, né? Então, para. Não dá pra pegar lá agora, né? Não dá pra gente pegar lá. Olha, já tinha cerejeira, gente. Eu tô aqui fora, né? A gente não vai entrar, né? Olha, fazendo lago ali na ponte. Olha que legal. Olha aqui, ó. Olha lá como que tá. Esse é o Jardim da cerejeira, gente. Olha ali que belezinha. Tira até uma foto aqui, ó. Eu sei quem é. Tem um lago ali, tem uma ponte lá, né? Tem uma ponte que é bem legal, gente. Bem legal. O bom mesmo é entrar dentro, né? Marro aqui, ó. Dá um giro aqui pra vocês verem como que tá aqui em volta. Ó, tá assim, ó. Bem, ó. Ele tá rápido demais, né? Pronto, pronto, pronto. Vamos embora pra cisne, né? Vocês estão vendo essa árvore aqui na frente, ó? Ele é cerejeira, cerro-lata. Olha a cerejeira, que legal. Deve dar uma surra bonita, igual a do Japão, né, amor? Só que não tá furida agora, né? No jardim da cerejeira. Tinha que ser cerejeira, né, amor? Tem que ser, né? Vamos ver a ponte acústica, né? A ponte lá. A ponte luminosa, a ponte luminosa, a ponte luminosa, a ponte luminosa. A ponte luminosa. Não tá correndo. Vamos aqui um pouquinho, senão. Pra cá, ó. Aqui tá bem largado, né, amor? Ó, largado, né? Camelódromo aí na frente, né? Camelódromo aí. Ah, aqui estão nos treinos de geral ou não? Não. A rodoviária tá parada. A rodoviária aqui. Agora, pra cá, é feio de sol, amor. Cinto, ó, tomate de volta de pneu. Vamos ver. A rodoviária é aqui, gente, ó. Terminal rodoviária. Isso aqui é Avenida Brasil. Mesmo mercado. Já estão acendendo onde que mora mesmo. Nem sei mais o que acendendo onde ela mora. Acendendo pra cá, né? É, parece. Cernica. Não? Fusquinha, cor de maravilha. Maravilha escuro. Rojo escuro, né? Doutorviária. Mais um centro. Revisão é centro. Polo Esportivo. Faca de agroalhomia. Tava na cidade municipal. Lá aqui na frente, né? Quem comprar aquela casa que nós moramos vai demore tudo né, vai fazer uma coisa nova lá né, tem um espaço né, essa já não tá comprado, olha o mercado que tem aqui, as pessoas me vão saber trabalhar aqui, longe né, longe, longe, longe. Você pode ver que essas casas, tem umas casas antigas, umas casas assim bem largas, sabe, antigamente era bem espaçoso mesmo, olha essa cara, olha o ouro dessa casa aqui ó, olha o ouro dessa casa aqui ó, tem um fusquinho ali, você viu o ouro baixinho, baixinho, como era antigamente né, agora, a polícia fica aqui ó, a guarda municipal, ela viu por causa da polícia que tava apresentada né, tem que ficar assim, com certeza né, olha uma casinha antiga, olha gente do céu, umas lojas lindas, tem uma ceninha amada por aqui né, a loja dela, que é a empresa dela por aqui, por aqui, quer dizer, mora na empresa, tem que fazer sob medida né amor, quer dizer, mora não é tão fácil, umas casas antigas a gente vê por aí né, tem que ver casas antigas, essa é uma casas antigas né, é bastante se dividir, olha a lindas e agora tudo bom, olha a espalha que linda, olha que isso aí, ah não é pata de vaca, uma pata de vaca, vai sair lá no muro, onde dá no estado né, tem uma ficária acisa ali, tipo que ela ficar lá, um negócio bastante de água, tá levinha a sua bolsa, e a carteira tá aqui, seca, 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 uma avenida Brasil, não é uma casinha nem antiga não escrita, associação dos funcionários da cocau, da cooperativa, olha que só vem limpinho ali, o tesouro, o tesouro, o tesouro, aí está de municipal né, porque aí né, na frente, aí que eu falo pra você, que a gente vinha da escola, com a turma né, na escola, a gente vinha a pé, se luta do mesmo jeito, parece que até aquele portão lá, meu deus Matinho, mais de cinquenta anos, será que alguém, não é possível, sempre a flor azulzinha, escolinha de futebol quase, quer dizer que o doutor, perguntou se você, fez tiro? Não, perguntou se eu estava com ruído, ruído, aí você falou que estava zumbindo, avenida 7 de setembro isso aqui, ele falou assim, que eu tenho uma perda, de ruído, não sei, ele perguntou se você, ele já fez essas perguntas, para mim antigo, é? não sabia que ele tinha feito, um carrinho aqui, como eu falei para ele, que eu vim em janeiro, ele ficou lá, não é que está marcado, para fazer limpeza, para fazer limpeza para o João, tá? Ele fez graças a Deus né, quer dizer, você não perdeu tempo, graças a Deus né, só ficar no blá 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 né, ele mesmo fez limpeza, nem o senhor tinha que fazer, ele também passou um remedinho, quem sabe esse remedinho aqui, vai cair assim ó, sabe? com uma luva, comprimido, bom graças a Deus, sabe esse remedinho, fica contente, porque quando manda operar, manda sei lá o que, aí é pior né, quando o homem tem, ele deve agir, no nerdinho do nosso, porque é todo cheio de nervo né, deve agir lá e acalmar o, farol, farol exquisito aqui? supermercado, uma igreja do nosso, acho que é, mas tem câmara ali também, não tá lembrando aquelas, argentinas, sei lá, paraguas de sua viagem, retão assim ó, né, esse farol assim meio estranho, tenderinho. Olha só fazer iluminar a avenida aqui, né, a noite vai fica bonito, fica lindo ali, uau, é uma se-20 a setembro aqui, será que vai mudar o nome aqui? A construção da ciclovia 770 Gente, que legal! Fizela ciclovia aqui Se não me engano, pra esses lados aqui A gente vinha e saia a ponfarra Sabe da escola? Os negócios de árvore Fazia assim como árvore Antigamente isso aqui era um trabalhador Terrão ou era asfaltismo? Ah, 50 anos Tinha 7 anos Mais 10 2 setembro De 40 anos Olha só Lindo, né? Gente, que linda a rua 770 Boa avenida 770 Olha que legal! Fizeram até lá, acho que até lá no posto Fizeram uma volta Parabéns Parabéns como Planejou, né? Tem umas vacuinhas pra lá Quer ver? Tchau 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 Aqui termina Terminou O pessoal vai lá para o boto Olha lá, asfaltinho, pelo asfalto Os termos lá Guarda o caminho Um lixo SP Olha, é a concessionária que vai montar Ah, eixo, eixo, é A concessionária que faz Talvez daqui para lá, né? Ou não? O ponto se acha O ponto se acha Um pedacinho está feio Parece que um pedacinho está feio Parece que um pedacinho está feio Deixa eu ver, mas vai ver A gente está voltando Um pedacinho está feio Ok Um pedacinho está feio Pois é, estamos voltando Entramos agora naquela rodovia Que vai reto Um armilho bob Tá bom? Estamos voltando 4,15 para as Países agroternos Terena Terena Teresinha Um dos cavalinhos ali Bairro Brejão Onde você mora? Onde você mora? Não é Mambuca Bairro Mambuca Tem uma quebrada Zona rural Brejão também Mora no Brejo Brejão O Brejo Grande Não é o nome mesmo Olha as coreszinhas Que delícia Já peguei outro dia Dessa aí Não sei onde tinha Ali racismo Fiz assim Docinho Os carros lá Olha só Cuidado agora Quer dizer Agora não sei Cuidado O que é O que é O que é A eternidade Tem o tipo da paz A vida e a vida Ah, é? Chorinha? Chorinha 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 O que é isso aí? Galinha Galinha Outra galinha aqui, ó É que o Quintina Belezinha, né? Quero que eles vão pra rua, né, amor? Pãozinho Que coisa assim Ai, 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 ai Ó o Zorubu pra lá e pra cá Zorubu, você viu de longe pra ver, né? O Zorubu tá brincando Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Cadê meu Tucano que não vejo, meu Deus? Nunca vai ficar Tucano, né, amor? Olha o Zorubu ali O Zorubu tava bem ali Naqueles um lá, deve ser Ali no alto Quem é assim Quem é isso aí Até os03 Bom todos osdores Por bem sua voz P colonial a vida Quem é isso aí? Hum-hum-hum-hum-hum! Nossa, esse meu cruz, eu sei o que é esse. Animal silvestre, será? E só um pulo lá em cima. Não tem nem abelha silvestre, né? Eu não sei. Rede, enche, SP. Será que é limpo? Aqui é um cercado. Será que é? Recanto, vale do sol. Não sei, não marca sem pedra, não. Recanto, vale do sol. Vamos tirar, hein? Pode ser, tem que ter, vai saber, né? Não sei, não. Passo Carretão. Tipo, nice. Tipo, é um spot bar. É um pulo, é um pulo, é um pulo. Eu queria pegar o horizonte, sabe assim? Eu queria pegar o horizonte, sabe? Eu queria pegar o horizonte, sabe? Eu queria pegar o horizonte, sabe? A gente faz assim... É perigoso ficar na frente de carreta É perigoso a parte de trás fazer assim Você não pode bombear na frente de carreta Quando você tá numa rua assim Descidas A gente tem que correr mais que elas ou não tem distância Tem distância O cara tá aí no carro do seu carro O carro pode obedecer o freio Correu bastante, correu pra caramba Podia até deslizar, sei lá Joga muito né Tinha este egos Vídeo, né? Eles passaram um ciclista ali Não foi um motociclista Bicicleta, picas e duas fotos, né? Dois círculos Desafordismo 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 Mais beers Sãouktismo Nós deviam ser cuidadosos Temeles Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Eu não sei quem é isso Eu não sei quem é isso Olha para trás disso aqui tem um coitado que não pede muito perto de cana Plantação de cana Olha que alto aqui É muito smart Eu não sei quem é isso Eu não sei quem é isso Eu não sei quem é isso Passou Passou Olha esses carros aí que reconheceram Olhem esses carros aí Passou Passaram na verdade Uma preta Uma preta Um 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 É um ar seco, né? O ar é umidade O ar é umidade O ar é umidade Esse tempo deixa a gente assim É bom por água na escorte Bebê é bom de água, é bom É um arco Tem uma limpa, sem molha Vai molha Vai se for Vai se for, né? Vai se for, né? Eu não sei quem é Eu não sei quem é Eu não sei quem é A bala acaba logo, né? Pena, que ela acaba tão rápido, né? Ó Isso é umidade na boca, né? E aí E aí E aí E aí E aí Pausa Vai passar um pedaço de caminhão Um pedaço Só para dar para dentro do caminhão, né? E aí E aí E aí E aí E aí Vai na área É E aí E aí E aí E aí É Só firmando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, Luz não Foi perto de Luciano Não sei se você trouxe a Helene Foi no Luciano O Luciano passou aí Tá com ele O Luciano Aquele seu amigo do estado lá Do estado lá Do estado Minas Gerais Que gosta de bom mineiro Sabe? Passar dois carros Passou Mais dois O Zoológico Que tinha Eu vi dois sulcanos voando Passando pra lá E outro volei na árvore Passei do voo Do ar pra outra Menor Não vi um no Zoológico Tem um certo da gente não ver, né? Eu ia ver o pulo Agora vai dar pra colar a quilometragem Só volta aí Só volta aí Network Já estamos em Terras Asasense Já não tem nenhum, né? Passou o limite, né? Passou dos limites, amor? Passei dos limites Passei dos limites Passei dos limites Passei dos limites Olha aqui vem um carro Vem lá Caminhão, né? Caminhão Troco Carro pequeno Carro pequeno Carro pequeno Vou menina Aquela bala de Andavizão, você viu? Que será que vem aí, hein? Carretão Carro 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 Corro Huracão que é ali Do ponto de gente do céu Passa mais no caminho Um carretão, bichinho. Vamos fazer uma ponte aqui. Mais um carro. Mais um carro. Mais um carro. Mais um carro. Mais um caminhão. Mesmo se é caminhão. Monobloca o caminhão, hein? Mais um carro. Mais um carro. Ali é... Jardim presente. Mais um carro. Um carro parado ali. Mais um carro. Mais um caminhãozinho. Mais um carro. 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 Vai fazer a festa Vai voar, Sandorinha Espero que seja bom ver, quer ver? Achou Achou Passou Esse vem voando, quer ver? Passou Passou Olha esse carro, o que está aqui? O que será? O que será? Passou esse carretão, esse carrinho Vai lá do carro E se você quiser Estão vindo de Paraguas Paulistas para a Cisquitica no interior de Pão Paulo Passou, mas no carrinho Passou a moto Mais um carro pequeno Olha ali, a chácara, né? É? A chácara usava Escondida assim, sabe? Ali é uma baixada Vai passar um carrinho, quer ver? Passou Uma carreta Passou Uma moto Passou Aqui tem para todos os gostos Carrinho vermelho Passou 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 mais um carrinho Esse carro aí, olha lá Olha lá Portuviária 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 Olha a curvinha, né? Uma moto Carrinho Olha essa moto Olha mais esse carro aí Da Toyota Agora de 21 o carro Olha que legal Puser ali Tacana Olha que todo lado Temos que tirar poeira aqui Só um só Pôr Temos que tirar poeira da estrada, né? Temos que tirar poeira A casa está na patoa Ai, até que Deus Muita chuva, né? Olha ali Vem uma moto, olha Passou uma moto Passou agora Busca Um carro Um frator Olha lá Olha lá Esse pinheiro Assim Que corre assim bonito, né? Assim, ó Parece uma fonte de água Estamos chegando aqui perto, né? Esse cruzamento aqui Olha, carro passa por cima Carro passa por baixo Misericórdia Olha, a gente vai Tudo bem Gente do céu É demais Esse pedacinho aqui é demais Ó, pra lá Pra lá Vai pra lá Pra cá Vem pra cá Outros vão lá A gente vira aqui, ó Olha Aqui na frente Vixe Olha lá Aqui na frente Olha lá A outra história Que nos leva D'Antônio Que nos leva Pra lá Que nos leva Pra lá Olha o caminhão de gás Caminhão de gás Caminhão de gás Caminhão de gás Quanta saudade Você me dá Olha os outros trabalhos No brincha Que você viu A letra lá Gente do céu Símbolo Deixa eu ver Deixa eu ver a coisa Você viu Passou um carro Passou outro carro Passa mais Será que passa mais? Passa um carro branco Passa boi Passa boi Passa boiado Passa treco Passa lixo Passa árvore Passa poste Passa o Unespa Aqui Esse é o Unespa Isso é ver a portaria Deixa eu entrar lá Filmar Filmar, né? O Unespa Se tiver disponível Vem aí Conversa com a segurança E ver como é que faz Pra entrar lá dentro Eu posso falar É Eu posso vir aqui Tem que caminhar lá dentro Vai caminhar Tem que ter autorização Gente, aqui na esquina Tem uma loja, sabe? Onde você compra Muito mais barato Porque no Brás É mais barato No Brás É mais barato Vou mostrar pra vocês Queria Vou mostrar pra vocês Ali, ó Ali, ó Ali, ó Olha lá No Brás É mais barato Compre no Brás Compre bordado em Piratininga Piratininga é mais barato Chega lá Tá com caro Caro, caro, caro Caro, caro Caro pra chuchu Olha o sol lá Caro, caro Caro, caro Solta demais Ixi, forte pra caro Até de dentro de carro Deve pegar o sol, amor Porque o sol tá lindo, né? Solta aqui Olha lá Olha Tenta pegar ali Até o Tony Vilela Até o Tony Vilela Solta lá Solta pra lá Pra minha cara Oeste, ó Solta na minha cara Pra lá Tá brilhando que só ele Eu não sei quem... Tá aqui a sua, esse carro aí? Que a sua? Sim, não Chegamos Chegamos E vamos indo Vamos indo Vamos cruzar a avenida Ai, que perigo Gente Não para na rotatória De carro na rotatória Não para Cruzamos a avenida Abílio Duarte Abílio Duarte Souza Entramos na avenida Durvalino Binato Isso aqui é a avenida? É a avenida Repara que as avenidas São mais largas, né? Desculpa As avenidas São mais largas Durvalino Binato Eles estavam na rotatória E o homem entrou com tudo Assim no Que coisa, que coisa Que banco Quer dizer, que mal Olha, vai ter construção aqui Gente Vai ter construção nova ali Que será, hein? Que será que vai ter ali? Olha lá Olha o taturzão Tatur Não fica tatur bitoneira, mano? Negoção assim Pra fazer Furo, né? Olha só Estaca, né? Batei de estaca Ai, ó Esqueci o nome daquilo ali Esquiar em cima das águas Como é que chama mesmo? Esquiar em cima das águas A luta continua aqui, gente A gente vai acelerando, sabe? O carro Segurando o volante Vai indo Meu pai querido Socorro Vai indo, vai indo O pneu do carro tá rodando Cuidado, cuidado Tá rodando Ai, meu pai querido Vai cair, meu Deus Vai cair A roupa da mulher Tá cheia de bolinha Vai cair a bolinha Passando em frente É um mercado novo aqui, ó Olha Chique Jardim Europa Super bom E continuamos Olha ali Tem um brechó Brechó não sei de quem É um brechó ali Isto é de roupa usada, né? Acabou a rua Do professor Charles Vamos passar aqui Essa rotatória Prestem atenção Muito cuidado 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 Para não cair Vamos entrar na rua Professor José Bofarim O ex-prefeito De Cândido Mota Talvez foi prefeito Aqui, né? Ex-prefeito De Cândido Mota José Bofarim, né? Vamos entrar nessa rua Aqui Rua Fortunato Borneia Olha Fortunato Que beleza Olha Que prédio ali Não eram duas torres Cadê outra torre? Simétrica Simétrica Chegamos Olha essas maritacas Gente Aqui em frente A Santa Casa Pessoal doentinho, né? Sendo sossegadas Elas vieram fazer Uma serenata Aqui pro pessoal Essas maritacas Vamos ver se elas cantam Quietinho Canta maritaca Olha lá Olha isso aqui Agora acho que elas vão cantar Oi, gente Oi, gente Eu continuo aqui Estou andando aqui No estacionamento Aqui da Santa Casa De Pera Gosta Paulinho Não sei, eu acho E as maritacas Ali atrás Cantando, sabe? Ali atrás Olha pra cá Lá Que legal Meu marido Foi ali no México Aqui Na Otoclínica Tá vendo ali? Doutor Reinaldo Foi ali Doutor Reinaldo Enquanto isso Fiquei aqui fora Vou filmar aqui As árvores Olha aqui Essa árvore Que linda Olha aqui Olha que linda, não? Olha aqui Esse coqueiro Que lindo Olha Olha esse coqueirinho Que lindão Eita O couro da maritaca Filmar aqui Um pouquinho Quando eu vim aqui Eu gosto de filmar Sabe? Todo dia eu vi um sabiá Aqui e me falaram Que não era sabiá Será que é canário? Não sei Olha aqui essa árvore Todo dia tinha um calango Aqui nessa árvore Olha aqui essa árvore Gente Ela tem calango Olha como tá lá Daqui a pouco Caralho a minha cabeça Calango, né? Continua aqui, gente Olha Na frente É avenida para agosto Olha essa árvore Que bonita Olha aqui Gente Que linda essa árvore Estou aqui Numa pracinha Para agosto Uma pracinha Aqui da Santa Casa Santa Casa Laboratório Essa aqui é avenida Para agosto Gente, olha Avenida para agosto Paulista Olha Olha aqui essa árvore Olha aqui Gente Avenida para agosto Paulista Vamos ver Avenida para agosto Paulista Uau Olha lá em cima Gente Agora embaixo Tem a flor luminosa Lá embaixo Olha Eu morei aqui 13 anos Que legal Ai Que delícia Relembrar Não Esse vídeo Vai ficar do lado Eu não sei por que Olha lá Que coisa Olha aquele prédio ali Acho que é o único Prédio que tem Para Aguaçu Tem bastante casa Olha essas árvore Olha essas árvore Que legal Gente Estou aqui em Paragosto Paulista Aqui ó Nesse prédio ali ó Essa rua que estou mostrando aqui embaixo É a rua Rua Caramuru Vamos puxar um pouquinho Lá na frente ó Rua Caramuru Paragosto Paulista Sacar a Santa Casa E vai lá para frente ó Lá na Bem na frente É o cemitério E a Santa Casa Uma clínica aqui Meu esposo está aqui Nessa clínica aqui ó Outro Eu estou rindo mesmo Isso aí Ali é a Santa Casa né Olha as árvores bonitas né Sol está brilhando Olha aquele prédio ali ó Legal né Olha essa moça ali Será que ela vai me contentar Passar perto dela né gente Que bonita que ela é né Boa tarde Boa tarde Olha Olha essa rua Olha que bacana Os casalindos ali ó Em Paragosto Que lindo né Alto e Cote Escola Estância Que Olha aqui gente Que legal Calçada estreita né Tem que ter laboratório Ah tem pessoas Estão muito bacanas aqui Legal Olha aqui Olha essa coisa Que antiga Olha isso aqui É super antigo Olha que bonitinho Olha que lindo Olha ali Gente olha que legal Olha É uma relíquia aqui Gente É uma relíquia Que bacana Que legal Olha ali gente É super antiga Essa casinha aqui na esquina Olha que belezinha Muito linda Uma relíquia Rua Irmã Gomes Olha aqui ó Olha lá embaixo Rua Irmã Gomes Rua Irmã Gomes Ó Vem de vida cantando Em algum lugar aí Olha Vem de vida Essa rua leva lá Pra Santa Casa Rua Irmã Gomes Beleza né Fica vendo aí Rua Irmã Gomes Enquanto eu vou Na linha Gente Gente Estudei o oitavo ano Olha ali gente Olha essa árvore Do tempo que eu estudei aqui Eu tinha quanto tempo Eu tinha Dezesseis aninhos Dezesseis anos Olha aqui ó Eméfi É de escola Estadual Coronel Tandogueira Olha se você estudou aqui ó Deixa um joinha aí Olha que bacana ali Olha Que legal Olha a minha escola Eu estudei Gente que bacana Que legal Aqui ó Onde está A minha antiga escola Olha eu aqui ó Ex-aluna dessa escola Que legal não Muito legal Muito da hora Gente ó Olha Não faz ideia Que eu estudei ali dentro Já Que legal não Ó Se você estudou Com a escola No Na Coronel Tandogueira A gente falava No pão Aí vocês Deixa um joinha aí Tá ó Que legal Olha que legal Matando a saudade Aqui ó Oi minha escola Querida Vai lá Gente eu continuo Aqui na minha caminhada Sabe Aqui em Caraguaçu Caminhando só um pouquinho né Vou entrar aqui na rua Irmã Gomes Né Aqui ó A escola onde eu estudei Que eu falei pra vocês Tem uns lugares antigos Deixa eu ver Tem essas coisinhas antigas Aqui eu acho Tão curtinho ó Antiguíssimo isso aqui gente Olha só reformando Olha a hora que eu vi Lá dentro não tem pétalo Olha Vou reformar Que legal E ali a escola Onde eu estudei né Coronel Tandogueira Olha a moça Legal Boa tarde Boa tarde Quem és tu Olha Olha Isso aqui é outra coisa Bem antiga Ali não lembro o que era Que a minha escola Acho que deve ser Essa é a cozinha da escola né Ou é a cozinha Olha que é antigo Isso aqui Gente Muito antigo Gente que na esquina Tá vendo Dessa Irmã Gomes Minha mãe aprendeu a pintar Abordar Eles vinham aqui Umas irmãs da igreja Com as amigas Dessas mulheres né Vinham aqui na esquina Fazer flores de pano Sabe Bem ali ó Não sei se ainda é isso E aí na frente É Santa Casa de Misericórdia né Olha que legal Olha Dua escolinha Que legal Dua escolinha Deixa eu ver aqui Acho que a escolinha de criança Estou chegando aqui Que minha esposa Estava esperando ali Então vamos embora Amor É que eu parei ali Conversei com o senhor Ali na esquina Ele tem 70 anos né Mora aqui há 60 e pouco Ele fez limpeza Seu ouvido Fez limpeza Os dois ouvidos Tá bom Ele falou que estava como Eu já estava juntando Cera 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 para limpeza O carro limpo Porque esse carro está muito sujo O carro ali Ele falou que eu tenho Problema de perna Por ruído Por que fica aquele ruído chato Não Como que faz para acalmar Esse ruído Ele falou Ele passou um comprimido Para mim Ah espera Meu Deus Seja uma bênção Aham Dois de dois meses 60 dias Foi voltar aí Ah tá Esse parou é bom Porque aquele ruído Eu sei que é chato Lembra que eu estava com ruído Também Estava com barulho Aquele remedinho Doutora Foi uma bênção Ele falou que eu trabalhei No meio de ruído No meio de barulho Eu não lembro né Vamos no fórum Tranquilo No Bradesco Tranquilo né Tranquilo Escritório Você falou um escritório Só se for ruído Da máquina de escrever Não era É mesmo Não Agora a coisa aconteceu Aqui estamos nós O que vocês acham O que vocês acham Lode embora Né amor Lode embora É isso mesmo Elas vão dar uma voltinha Será que a fonte está ligada Ai meu Deus Você está ligada amor Eu estou ali no cerejeira Ai meu Deus O que você acha Não sei não Só passar lá Só passar lá Mas lá a filmagem vai rápido Você filma Não precisa de uma galinha Você vem Nossa fica linda a filmagem lá Eu acho linda Vamos Parece que ali é o meu último Único prédio que tem Não é Será que prédio ali Não tem mais prédio Não tem mais prédio nenhum por aí Vamos lá então Tchau gente Essa casa ali do Aqui do Fica o neurologista A Iera Não atende mais Faz tempo Ele não atende mais Almoçou que teve alguém Que fez o exame eletroneuro Por aqui perto Aqui talvez Em Pragaçu Pelo Iansp Ela disse Uma moça Uma moça falou pra ela Que fez né Pouco tempo Não sei se foi Marília Se foi aqui mesmo Falei Marília Eu liguei lá Pelo Iansp É que eu liguei lá Ah amor Liguei na Uni No hospital né Não liguei no cema lá E eu Será que essa aqui Deixa eu saber Se eu consigo ver O nome dessa rua Que nós passamos nela A rua Marechal Deodoro Marechal Deodoro Até falei pro senhor Que aquela rua dali Agora chama 12 de Março A rua de lá Onde eu morei Na P do Toledo Que é aqui perto né Isso aqui é Paragosto Tem que pão ali Padaria de pão Isso aqui é bom Até eu ia Tava pera E era só passar Desse aqui Então tava pera Eu ia ter comprado Não aqui Essa casa que é antiga Antiguíssima Falei pro senhor Ah aquele carro Tem um carro bem velho Eu acho que era dele Tá até com aquela coisa Vidro aberto Olha a avenida Paraguaçu Como está Tá assim Assim, assim, assim Assim, ó Assim, ó Eu gosto de ver A minha igreja A igreja tem O muro da igreja Assim, dentro dela Tá na rua, sabe Antigamente não era assim Tinha escadaria, né Olha aqui, ó A pracinha aqui Em Paraguaçu, gente, ó Ai, que cristal, ó Sorvete na cristal Que delícia, hein Hum Que delícia Sorvete na cristal Só vim aqui antes Pra comprar sorvete Não era vim pra gente Pra tomar sorvete Olha O que que tem aqui? O Magazine Tem Magazine 15 Hering Depósito Tecido São Paulo Ó, grande lá Aquele grande lá Nossa, o que você falou Era que empregou a sua lá Lembra, nossa, não entendia? Era pra lá que ele tava De grande lá Mas vocês não tem, não A fonte Acho que ela liga de noite Tem água, tá vendo? Ela liga de noite, sim Porque tem água lá, né A noite faz aquelas lâmpadas Coloridas embaixo, ó Fica limpo por isso, né Imagina você olhar daqui, ó Aquelas coisas assim, né Uma coisa assim, bem Aqui, acho que é vim dos braços, irmão Nossa, tive umas fotos ali Que eu espero que tenha tirado Porque Tá aberto, tá abertinho Olha a rua que eu morei Ulisses Govino aqui pra lá Mas ali pra cima é a que eu morei Pedro e Torleto Olha só, tinha uma casquinha aqui, ó Tô a ficar vermelha Meu graças, mas que coisa Lembra aquela Maria Acho que você faz capoeira lá Vem lá, fazia capoeira Não, aqui não dá Não tem entrada por aqui, né Não, não, você vai entrar aí, não Ah, filma por aqui, né Então, para Não dá pra pegar água, né Não dá pra gente pegar lá Olha o jódio da cerejeira, gente Aqui eu tô aqui fora, né A gente não vai entrar, né Olha, fazendo água ali na ponte Olha que legal O sol não deu Olha aqui, olha lá como que tá Esse é o jardim da cerejeira, gente Olha ali, que belezinha Tira até uma foto aqui, ó Eu sei que é Tem um lago ali Tem uma ponte lá, né Tem uma ponte que é bem legal, gente Bem legal O bom mesmo é entrar dentro, né Uma ponte aqui, ó Dá um giro aqui pra vocês verem como que tá aqui em volta Tá assim, ó Bem... ó Tá rápido demais, né Pronto 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 Vamos embora Pra cisne Vocês estão vendo essa árvore aqui na frente, ó Ela é cerejeira Cerro lata Olha a cerejeira Que legal Deve dar uma flor bonita Igual a do Japão, né, amor Só que não tá florida agora, né No jardim da cerejeira Tem que ser cerejeira, né, amor Tem que ser, né Ali é a ponte acústica, né A ponte lá A ponte luminosa A ponte luminosa A ponte luminosa A ponte luminosa Não tá correndo Vou tomar aqui um pouquinho Pra cá, ó Aqui tá bem largado, né, amor Ó, bem largado, né Camelódromo aí na frente, né Camelódromo aí Aqui é a estação dos trens, será ou não? Não A rodoviária aqui Agora pra cá, é feio de sol, amor Cinco automotivos, alto-pneu Rodoviária Rodoviária aqui, gente, ó Terminal Rodoviária Isso Isso aqui é Avenida Brasil Mercado Já tô na Cendio de onde que mora mesmo Nem sei mais Cendio de onde que ela mora Cendio de pra cá, né Parece Cendio de cá Tinha cor de maravilha Maravilha escuro Rocha escuro É Esse é o meu centro Ponto Esportivo Baconda Faca de agro-nomia Tá lá de municipal Olha lá que lá aprendi, né O Angelo Engenheiro Quem comprar aquela casa onde nós moramos vai demolir tudo, né Vai fazer uma coisa nova lá, né Tem um espação, né Essa já não tá comprado Olha o mercado que tem aqui As pessoas me dá saber trabalhar aqui, ó Longe Longe, né Longe, longe A gente era bem espaçoso Olha essa cara Olha o ouro dessa casa aqui, ó Olha o ouro dessa casa aqui, ó Tem um fusquinho ali Você viu o ouro baixinho, baixinho? Como era antigamente, né Agora Olha a polícia que fica aqui, ó Tá em barra municipal Tava de casa da polícia que tava apresentada, né Com certeza, né Olha a casinha antiga Olha, gente do céu Que lindo que dá Uma flores linda Então a Seninha mora por aqui, né A loja dela Que empresa dela Por aqui Quer dizer, mora na empresa Tem que fazer sob medida, né Porque a senhora não é tão fácil As casas antigas A gente vê por aí, né A gente vê casas antigas Essa é uma casa antiga Bastante de nível Nossa, olha ali Deservaram tudo com Olha, olha que lindo Ai, que isso aí Ah, não é pata de vaca Tá com a gareta É com a pata de vaca Vai sair lá no muro Onde dá no estado, né Tem uma ficaria acisa ali Tipo que ela ficaria Negócio bastante De água Tá levinha a sua bolsa Seca, seca, seca Avenida Brasil Não tá assim, né Antiga, não é escrita Tu reza, esconde Conselheiro Olha, associação Descustinada da COCAL Cooperativa Olha, tá vindo limpinho ali Pesou Centrificado Aí estádio municipal, né Porque aí, né Na frente Aí que eu falo pra você Que a gente vinha da escola Que a turma, né Na escola A gente vinha a pé Tá do mesmo jeito Parece que até aquele portão lá Meu Deus, Matinho Mais de 50 anos Será que alguém Não é possível Azuzinho Sempre foi azulzinho Escolinho de futebol quase Quer dizer que o doutor perguntou Se você fez tiro Não Perguntou se eu tava com ruído Ruído Aí você falou que tava Zumbi Avenida 7 de setembro Ele falou assim Que eu tô em Eu tenho uma perda De Ruído Não sei Ele perguntou se você É, ele já fez essas perguntas pra mim É, não sabia Como eu falei pra ele Que eu vim em janeiro Ele parcou lá, né Tá marcado Pra fazer limpeza Ele fez graças a Deus, né Quer dizer, você não perdeu tempo Graças a Deus, né Ficar no blá blá blá, né Ele não fez limpeza Nem você Eu tinha que fazer Ele também passou um remedinho Que se precisa ser remedinho Que vai cair assim, ó Sabe Tem que ter uma luva Compremeda Tá bom Graças a Deus Que tem remedinho Que eu contente Porque Quando manda operar Ou manda sei lá o PR É pior, né Conduto Deve agir No nerdinho Porque o nosso Porque é todo cheio de nervo, né Deve agir lá E acalmar o Farol Farol exclusivo aqui É Sempre faz farol Supermercado Uma igreja Não sei Acho que é Tem câmera ali também Não tá lembrando Aqueles Aquelas Argentinas Sei lá Paraguá de só viagem Que retão assim, ó Né Esse farol assim Meio estranho Vamos abrir Ainda é É verdade A noite vai ficar bonita Tem coisa de setembro Aqui Será que vai mudar O nome aqui Vamos ver Construção da ciclovia Sete sete Gente, que legal Que da hora Fizera ciclovia Se não me engano Pra esses lados aqui A gente vinha Isso aí é ponfarra Sabe da escola Assim Os passos Os negócios de arco Quando a gente fazia Assim o arco Quem era Mas antigamente Isso aqui era Então, terrão Não tinha Terrão Ou era Asfaltismo Ah, cinquenta Quando são Cinquenta Tinha sete aninhos Então, não tinha Mais dez Gente, que linda Rua sete 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 Olha que legal Fizeram até lá Acho que até lá no posto Fizeram uma volta Parabéns Parabéns Como planejou Tem umas vacuinhas Pra lá Quer ver As toizinhas Olha lá Lá atrás Tava um lugar Fim Com aquele farol Ficou bonito Deve vir De longe Da noite Deve vir Brilhar Essas lângulas Aí A net Fim Termina 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 Aqui É só olhar pro boto Olha lá Asfaltinho Asfalt Os termos Acorda o caminho Um lixo SP Olha aí A concessionária Que vai A incho Encho É A concessionária Que faz Talvez daqui pra lá Ou não O ponto Você acha Vamos ter Um pedacinho Tá feio Tá feio Deixa eu usar As abertas As abertas As abertas As abertas Tá voltando É Tá feio E aí Pois a ver Estamos voltando Entramos agora Naquela rodovia Que vai reto Manilho Bob Tá bom Estamos voltando Rádio 15 para as Terena, Terena Terena Terrezinha, Terrezinha Uns cavalinhos ali Bairro Brejão Bairro Bambuca Onde você morre? Uma Bambuca Aí fez assim, não é o nome mesmo, olha lá Bairro Bambuca, parece que fala assim Eu moro em umas quebradas Deve ser na zona rural Zona rural, Brejão também Moro no Brejo Brejão, Brejo Grande não é o nome mesmo Olha essas coreszinhas Que delícia Já peguei outro dia dessa aí Não sei onde tinha ali na Cisna Fiz assim, docinho Os carros lá, olha só Cuidado agora Quer dizer, agora eu não sei como é cuidado Criado pelo,ścii Não existe Não existe Criado pelo, está o olho Pai Pai I ÁLUDU I I Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai Cholinho O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Galinha Galinha Outra galinha aqui ó Pega o Quintina Belezinha, né? Espero que eles vão pra rua, né Galinha Ai, 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 oi, oi, oi Você viu de longe pra ver, né? O Urubu tava brincando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Cadê meu Tucano que não vejo, meu Deus? Nunca mais fica Tucano, né amor? Ah, o Urubu ali? Tucano, sim. O Urubu tava bem ali, naquele celular, né? Ali no alto. Quem és tu? Que até os montos no seguro Ouve em sua voz O que és tu? Hum, 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 hum Conhece a seu cruz Eu sei quem és Animal Silvestre Será? Só um Urubu lá em cima Não tem nem abelha, abelha silvestre Né? Eu não sei o que é Radiation Spirit Radiation Spirit Você tá querendo comer? É Tem um cercado Não sei pra quê Recanto Vale do Sol Recanto Vale do Sol Recanto Vale do Sol Não sei, não marca sem pedra não Recanto Vale do Sol Vamos tirar, hein? Pode ser inteiro, vai saber, né amor? Não sei não Passa o carretão Tipo nós Faz o carretão Comprar Não sei se vai ficar Quebra! E vou pegar uma pego Quebra! E vou pegar uma pego Vamos lá. 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 O que é essa moto aí? O que é essa moto aí? Passou, passou, olha esses carros aí que reconheçam, olhem esses carros aí, passou, passado na verdade, na verdade. Olha esses carros, passou, passou rasgando. Passou rasgando, olha esses carros aí, viu? Passaram, sem foscar o sol, olha essa moto aí, passou. O que é que é velho? Desculpações. O que é isso? O que é isso? Oi gente, eu fiz de tosse lá dentro. Comido. Seja por causa do ar. O que é que seria? O que é que é diferente. Pra ser. O ar é seco, né? É. O ar é umidade. O ar tem umidade isso aqui Esse tempo deixa a gente assim É bom por água na Escort Bebê bom de água, é bom É bom por aqui, mas é mole É mole? Isso vai se foco Isso vai se foco Isso vai se foco Eu não sei quem é O Deus O Deus O Deus O que mais é mole? A bala acaba logo na rebukeira Que acaba tão rápido, né? Não Isso é umidade na boca, né? É bom Esse negócio que eu falei que ele não tem pausa, né? Ele não tem pausa Vai passar um pedaço de caminhão Um pedaço Só a parte da frente do caminhão, né? Passou Ruxo dos e pês Eu fiz o casamento dela ali, lembra? Quem? Ruxo dos e pês, lembra? Que era muito pra Paraguá do Sul Eu lembro, entendeu? Quem passou aí? Eu não sei, né? Ruxo dos e pês, lembra? Eu lembro Só firmando Ah, não, foi festa de membro Foi festa de 15 anos Calmozão Foi festa de 15 anos Não sei se você trouxe a energia, né? Foi o Luciano O Luciano que passou aí Tá com ele O Luciano Aqui esse amigo lá do estado, do estado lá O estado lá O outro estado Minas Gerais Que gosta de pão mineiro Passar Passar Dois carros Passou Mais dois Um zoológicos Um zoológico Agora vai dar Agora vai dar pouco Qualquer quilometrage Só monta aí Vai dar o ano Que gosto? Agora tá na tosse Já gastou tudo aquilo Que é o Svinçelino Qualquer coisa vai pro Vai no B, né? Né, amor? Já estamos em terra Sassazense Já um tempinho, né? Passou o limite, né? Passou dos limites, amor? Você passou dos limites? Passei dos limites Olha, aqui tem um carro Tem um lá Caminhão, né? Caminhão Um bloco Um carro pequeno Um carro pequeno Um Bolância Uma bolância Uma bolância A balança Tá aqui, ó Não é gruda Aquela bala de Da visão, viu? O que será que vem aí, hein? Carretão Carro Carro Olha Buracão Que é lindo De jeito Do céu Passar mais um carro Carretão Vixi Passar uma ponte aqui Mais um carro Mais um carro Mais um carro Mais um caminhão Mesmo sem caminhão Monobloco Caminhão, hein? Mais um carro Mais um carro Ali é Ali com o pé Jardim Resente Passou mais um carro Carro parado ali Mais um carro Mais um caminhão Mais um carro Mais um carro Resente É interessante Passou mais um carro Que é um carro Legal Beleza Dá um carro Caminhão Olha o busão Que legal Os carros 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 Vai fazer a festa Vai voar, Sandorinha Espero que seja bom, quer ver? Achou Tá, isso Passou Esse vem voando, quer ver? Passou Passou Olha esse carro aqui, ó O que que tá aqui? O que será? Passou, espiritão, esse carro Vai lá, o que você quiser Tão vindo de Paraguas Paulistas para a Cisquica do interior do Pão Paulo Passou, mas no carrinho Passou a nota Mais um carro pequeno Um espaço ali Olha a minha chácara legal É A chácara usava Uma escondida assim, sabe? Ali é uma baixada Vai passando o carrinho Quer ver? Passou Uma carreta Passou Uma moto Passou Aqui tem para todos os gostos Carrinho vermelho Passou Passou mais um carrinho Esse carro aí, ó Olha lá Olha lá Outro viário Outro viário Uma moto Passou uma moto Carrinho Olha essa moto Olha mais esse carro aí Da Toyota Olha que legal Olha que tem uma poeira aqui Olha que tem uma poeira da estrada A casa tem uma patoa Ai, até que Deus muda a chuva, né? Ah, ali veio uma moto ali Passou uma moto Passou agora Um busco Um carro Um frator Olha lá Olha lá Esse empinheiro Que corre assim bonito, né? Assim, ó Parece uma fonte de água Estamos chegando aqui perto, né? Esse cruzamento aqui Olha, carro passa por cima Carro passa por baixo Misericórdia Olha, a gente vai, tudo bem Gente do céu É demais Esse pedacinho aqui é demais, ó Pra lá Pra lá Vai pra lá Pra cá Vem pra cá Outros vão lá A gente vira aqui, ó Olha Aqui na frente Vixe Olha lá Aqui na frente Olha lá Olha o caminhão de gás Caminhão de gás Caminhão de gás Caminhão de gás Quanta saudade Você me dá Olha o que eu tô trabalhando no guincho Você viu? A letra lá Gente do céu Simbolo Passou o carro Passou do carro Passa mais? Será que passa mais? Passa o carro branco Outro carro branco Passa boi Passa boi Passa boi Passa treco Passa lixo Passa árvore Passa poste Passou o Nespa aqui Isso é ver na portaria Deixa eu entrar lá Filmar, né? O Nespa Se tiver Exponível Vem aí Conversa com a segurança E ver como é que faz Pra entrar lá dentro Eu posso falar Eu posso vir aqui Tem que caminhar lá dentro Com o visualório Vai caminhar Tem que ter autorização Gente Na esquina Tem uma loja Sabe? Onde você compra Muito mais barato Porque no Braz É mais barato No Braz É mais barato Vou mostrar pra vocês Quer ver? Vou mostrar pra vocês Ali, ó Ali, ó Ali, ó Olha lá No Braz É mais barato Compre no Braz Compre bordado em Piratininga Piratininga é mais barato Chega lá Tá tudo caro Caro, caro, caro Caro, caro Caro Olha o solo Caro, caro Quem? Pimido Amém a sobra que tá larginho, seu céu o sol tá demais, forte de cocairão até dizendo de carro, deu pra pegar o sol, amor porque o sol tá lindo, né? o sol tá lindo olha lá não sei se o sol tem Tá pegando a doutorna. Tá doutorna vila ela, tá doutorna vila ela. Só que tá lá, só que tá pra lá. Pra minha cara. Tá na minha cara. Pra lá. Tá brilhando que só ele. Eu não sei quem... Aqui é só esse carro aí? Aqui é só. Isso. Chegamos. E vamos indo, vamos indo. Vamos cruzar a avenida... Ai que perigo. Gente. Não para. Vê carro na doutora, não para. Cruzamos a avenida Abílio Duarte. Abílio Duarte Souza. Entramos na avenida Durvalino Binato. Isso aqui é avenida? É avenida. Repara que as avenidas são mais largas, né? Desculpa o nome. As avenidas são mais largas. Durvalino Binato. Sempre estava na rotatória e o homem entrou com tudo assim no... Que coisa, que coisa. Que bom, quer dizer, que mal. Olha, vai ter construção aqui, gente. Vai ter construção nova ali. Que será, hein? Que será que vai ter ali? Olha lá, ó. Olha o tratorzão. Trator... 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 Trator bitoneira, mano. Negócio assim pra fazer... Furo, né? Olha só. Estaca, né? Estaca, né? Estaca, né? Estaca, né? Esqueci o nome daquilo ali. Esquiar em cima das águas. Como é que chama mesmo? Esquiar em cima das águas. Obrigado.